Se você desesperarás demais Lembre que isso anda, volta atrás Chega perto e diz, anjo Se você sente um pouco rolar Solte esse lindo bem devagar Chega perto e diz, anjo Bem mais perto e diz, anjo E se uma coisa louca, sair do seu olhar Fique em silêncio Deixe um ramo de regras Pra que tanta presa me enxergar? Se você desesperarás demais Lembre que isso anda, volta atrás Chega perto e diz, anjo Se você sente um pouco rolar Solte seu medo bem devagar Chega perto e diz, anjo Não tem mais perto e diz, anjo Não tem mais perto e diz, anjo De mais histórias E se sabe entender Ando em que não E se anjo E se meu madeira E se meu toque Il-I-I-I-E-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-II-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I O Jr. Obrigado.